Sabe-se que 37,5% de uma distância X corresponde a 600 metros. Qual é a distância X? Bom, meus amigos, vamos resolver essa questão, mas primeiro eu gostaria de pedir que você clicasse em gostei, compartilhasse o vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a crescer e nos motiva a produzir cada vez mais vídeos. Bom, vamos em frente. A maneira que eu vou utilizar para resolver essa questão vai ser a seguinte. Vamos calcular 37,5% de X e vamos igualar com 600. Dessa maneira, vamos criar uma pequena equação que a gente vai resolver e determinar o valor de X. 37,5% é a mesma coisa de 37,5 sobre 100. Isso aqui, 37,5% é igual a 37,5 sobre 100. A gente traduz esse de como sendo vezes. Então, temos 37,5 sobre 100 vezes X. Isso aqui é a mesma coisa de 37,5% de X. Já sabemos que 37,5% de X é igual a 600. A partir daqui, basta resolver essa simples equação para determinar o valor de X. Como aqui temos uma fração multiplicando X, eu gostaria de lembrar que onde tem X aqui, eu posso imaginar que é X sobre 1. Como assim, professor? Toda fração corresponde a uma divisão. Então, eu posso colocar aqui no denominador 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, quando eu coloco esse denominador 1 aqui, não tem problema. Mas para que a pessoa colocou esse denominador 1, professor? Para que ficasse mais fácil para você entender o que eu vou fazer agora. Eu vou multiplicar essas duas frações. Como que a gente multiplica frações? A gente multiplica em cima e multiplica embaixo. Então, em cima, no numerador, eu vou ter o seguinte. 37,5 vezes X, que eu escrevo só assim, 37,5X. Esse sinal de vezes, eu não preciso estar escrevendo aqui. E 100 vezes 1, professor, esse é muito fácil. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, basta eu repetir aqui, 100 no denominador. Isso é igual a 600. Agora, eu vou colocar um denominador 1 embaixo aqui desses 600. Vou escrever na forma de uma fração. Ah, professor, já estou entendendo. Você está escrevendo na forma de fração, porque o senhor vai utilizar a ideia de fração aqui para resolver. Isso. Semelhante ao que eu fiz aqui. Só que aqui eu não tenho uma multiplicação de frações. Eu tenho uma igualdade de frações. E quando a gente tem uma igualdade de frações, como essa daí, o que acontece? O resultado dos produtos cruzados é o mesmo. Então, quando eu faço esse cara aqui vezes 1, o resultado vai ser igual a 100 vezes 600. A gente pode igualar. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, eu repito aqui. 37,5X igual a 100 vezes 600. Pegar o número natural e multiplicar por 100 é fácil demais, cara. É só tu pegar o número natural, está aqui, e colocar mais dois zerinhos. Quando você multiplica o número natural por 100, você aumenta ali dois zerinhos no número. Ok? Tudo bem? Vamos trazer para cá agora. A pessoa está quase terminando, né? Isso. Temos aqui, 37,5X. O 37,5 está multiplicando o X. Quando ele passa de lado, ele passa dividindo. Como que vai ficar? Eu vou escrever na forma de uma fração, né? Vai ficar uma fração. O numerador vai ser esse número aí, né? Que número é esse, hein? É só você prestar atenção. Separa os algarismos de 3 em 3, ó. A partir da direita. Para bem aqui, né? Então, é 60 mil. Vamos ter 60 mil dividido por 37,5. Para realizar a divisão, é melhor que a gente trabalhe com o denominador sem a vírgula aqui. É melhor que a gente tenha um número natural, na verdade. Então, como que a gente faz para transformar aqui, embaixo, no número natural? A gente pega a fração e a gente pega uma fração equivalente a ela. Para tanto, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Porque quando eu multiplico por 10 embaixo, a vírgula avança uma casinha para a direita, né? Uma casinha para a frente. Então, aqui em vez de 37,5, eu vou ter 375. E em cima, como eu estou multiplicando por 10 também, né? É só aumentar um zero. Quando você multiplica um número natural por 10, você simplesmente aumenta um zero, né? Então, agora eu tenho que número... Olha, separa 3 casas aqui, ó. Tenho 600 mil. Dividido por quanto? 375. Agora, professor, tem que saber dividir, né? Vamos fazer essa divisão, cara. Não precisa ter medo, não. Vamos anotar esse número aqui, ó. 600 mil. Vamos fazer essa divisão bem aqui. Acho que vai dar certo aqui. 600 mil dividido por 375. Vamos ver aqui. Vou fazer de outra cor para ficar mais legal. Dá para começar pelo 6? Não, porque é menor. Dá para começar pelo 60? Não, porque é menor. Vai dar para começar pelo 600. O número que multiplicado por 375, que dá mais perto de 600 sem passar, é claramente 1. Se eu multiplicar ele aqui por 2, vai passar. Porque 2 vezes 300 dá 600. 2 vezes 375 vai dar maior do que 600. Então, o algarismo correto aqui é 1. Eu posiciono o 375 aqui abaixo do 600 e vou fazer uma continha de menos, né? Assim. Bom, quanto que vai dar, né? Vou fazer completando. 375 para 400, 25. 400 para 600, 200. Então, a conta de menos vai dar 225. Fiz sem pedir emprestado. Fiz completando. A gente pode fazer assim. Eu pego esse número aqui, ó. Completo até chegar no maior. Tipo, 375 para 400 é 25. 400 para 600 é 200. Então, a resposta é 225 aqui. A gente considera o próximo algarismo. Formou-se que número agora? 2.250. Qual será o algarismo aqui, né? Será que é um 7? A gente quer um algarismo que multiplicado por 375 de pertinho desse número aqui, né? Será que é um 7, hein? 7 vezes 300 dá 2.100. Porque 7 vezes 3 é 21, né? 7 vezes 300 dá 2.100. Aí, 7 vezes 75 vai passar, né? Porque aqui já dá 2.100. Eu acho que vai ser um 6. Tenho quase certeza. Vamos ver. Eu tenho que multiplicar aqui, né? 6 vezes 5, 30. Fica 0, vai 3. 6 vezes 7, 42. Com mais 3, 45 vai 4. 6 vezes 3, 18. Com mais 4, 22. Opa, deu certinho, ó. Eu multipliquei aqui mentalmente, né? O 6 pelo 375. Vi que deu exatamente 2.250. Então, o resultado aqui vai ser 0. Como é que a gente completa a divisão? Considera o próximo algarismo. Como aqui o número formado ainda é menor do que esse. Então, vai um 0 aqui no quociente. Considera o próximo algarismo. Como o número formado aqui ainda é menor do que esse. Vai um 0 no quociente. Não temos mais algarismos para baixar. E o que temos aqui é 0. Então, essa é uma divisão exata. A gente fez a divisão e viu que deu quanto? 1.600. Então, o valor de x é 1.600. A distância x é de 1.600 metros. Vamos revisar o que a gente fez. O que a gente fez foi o seguinte. 37,5% de uma distância x corresponde a 600 metros. Então, a gente escreveu o seguinte. 37,5% é a mesma coisa de 37,5 sobre 100. Esse diz e traduz como vezes. E aqui repetimos o x. Então, é 37,5% de x. Isso é igual a 600. Coloquei um denominador 1 aqui. Porque todo o número dividido por 1 é ele mesmo. Então, nada se altera. Multipliquei em cima. Está aqui. Multipliquei embaixo. 100 vezes 1 é 100. Coloquei um denominador 1 abaixo dos 600. Porque todo o número dividido por 1 é ele mesmo. Então, nada se altera. Multipliquei em cruz, já que eu tenho uma igualdade de frações. Eu posso multiplicar em cruz e igualar os resultados. Esse cara vezes 1 é ele mesmo. Esse cara vezes 100 é só você aumentar dois zerinhos nele. Está bem? Esse cara que estava multiplicando o x passou para o outro lado dividindo. Foi o que eu fiz bem aqui. Para evitar essa vírgula, decidi multiplicar por 10 em cima e embaixo. Multiplicando por 10 embaixo, a vírgula avança uma casa para a direita. Então, eu teria 375,0. Que é 375 mesmo. Em cima, como eu multipliquei por 10, é só aumentar um zerinho. Já que isso aqui é um número natural. Aumenta apenas um zerinho. Aqui tinha quatro zerinhos. Aqui eu já coloquei quantos? Cinco. Aí, formou-se aqui uma fração com o numerador e denominador naturais. É só dividir. Eu fiz a divisão, um tanto quanto trabalhosa. Você tem que saber dividir. Eu tenho vários vídeos ensinando divisão. Vi que deu 1.600. Então, a distância x é o resultado dessa divisão aqui. Ou seja, ela é 1.600 metros. Gente, deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. Você conseguiu entender? Explique aí qual foi a dúvida que você teve. Um abraço e até a próxima. Tchau!